Sá bom quem crê Beleza vou ter, meu amor Vai dar que recubou Deus tome na terra Pra alegrar meu coração Cheio lá de meu Cheio lá de meu Ué que é meu amor Minha dor, minha flor Mamãe tudo que crê Cheio lá de meu Cheio lá de meu Criol assim a voz, muito que tem, que tem Bote cantos de paixão Beleza vou ter, meu amor Que é muito até na fim E só nos corpem que tá falado Criol assim a voz, muito que tem, que tem Bote cantos de mulher Beleza vou ter, meu amor Que é muito até na fim E só nos corpem que tá falado Cheio lá de meu Cheio lá de meu Gritação Cheio lá de meu Matação Cheio lá de meu Vérbola Cheio lá de meu Peça Cheio lá de meu Cheio lá de meu Gritação Cheio lá de meu Cheio lá de meu Cheio lá de meu Sentindo Música 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 Música